Já está lá a Isabela, emocionada, Isabela. Que bacana conhecer sua casa, onde você mora. Ah, Isabela lá, agora que eu ia ir, tudo bom? Ai, como eu te amo. Boa sorte, fica por aí, Isabela, que ainda tem muito jogo pela frente, pra você conquistar, então, o direito de abraçar, beijar e mais. Levar os 5 mil reais pra ajudar a sua família, é isso que você quer, não é? Isso. O que tem que arrumar lá na sua casa? O banheiro, o teto da sala. Então, o teto, né? O que é ali? Água que entra em filtração? É, mais três mesmo. E você acha que os 5 mil reais, vocês vão conseguir fazer essa reforma? Tenho certeza. Tá bom, então, boa sorte pra você, Isabela. Luan, você vai conhecer agora a sua outra fã, que é a Karen. Veja, pode rodar. Oi, meu nome é Karen, eu tenho 17 anos. E eu vou mostrar pra vocês o porquê que eu mereço tanto ganhar o Tudo Pelo Luan. Bom, agora eu tô aqui no meu quarto, que eu durmo com a minha irmã, com a minha mãe e com o meu irmãozinho. E aqui tem um pouco das coisas que eu tenho do Luan. Pôster, garrafinha, bastante coisinha assim. E tem algumas coisas que eu que fiz pra ele. Tenho a toalhinha, que eu que bordei pra ele. Tenho também o anel dele, que ele usa esse anel. E toda fã dele, toda fã que é fã mesmo, tem que ter esse anel. E tem também a camiseta, que eu fiz, especialmente pra ir aí no programa da Eliana. Eu vou ganhar esse prêmio, porque eu preciso muito ajudar a minha mãe. O nosso aluguel tá atrasado, ela tem muita dívida pra pagar. Vou fazer 18 anos esse mês. E quem sabe no dia da minha festa de 18 anos, o Luan venha cantar pra mim, né? Muito bem, a Karen já está aqui. Tudo bem, Karen? Tudo bem. Karen, me conta uma coisa. Se você ganhar o dinheiro, 5 mil reais, o que você vai fazer com ele, Karen? Então, eu vou ajudar a minha mãe a pagar as dívidas dela, né? Vou fazer uma tatuagem pra ele. Muito bem. Então, boa sorte pra você. Tatuagem pra mim? Pra você. O que você vai fazer? Vou fazer o Luan Santana. Vamos começar então. Controle-se, porque chegou a hora de vocês responderem perguntas, ok? Primeira pergunta e quem vai responder, tá certo? É o Luan, se vocês acertaram ou não. Quem sabe, bate primeiro, tá? Primeira pergunta. Luan Santana é viciado em... A. Harry Potter, Playstation e camisa xadrez. B. Harry Potter, Wii e sorvete de coco. C. Série Crepúsculo, jogo de cartas e gel de cabelo. Vai! Quem responde primeiro é a Isabelle. Pode falar. Harry Potter, Playstation e camisa xadrez. Luan Santana. Tá certo. Certo, a resposta! Certo, 10 pontos pra você. Próxima pergunta. Na geladeira do Luan Santana, não pode faltar... A. Pudim? B. Mousse de maracujá? C. Creme de abacate? Vai! Isabelle responde. Creme de abacate. Luan? Parabéns! Certo, a resposta! Na frente, Isabelle. Vamos à terceira pergunta. Mão na cabeça, Isabelle. Qual dessas cantoras segue o Luan no Twitter? Britney Spears? Lady Gaga? Miley Cyrus? Atenção! Vai! Isabelle responde. Letra A. Britney Spears. E aí, Luan? Isabelle tá rápida, hein, rapaz? Certa, a resposta! Próxima pergunta, rapidamente. Quantas vezes o Luan Santana foi capa da revista Contigo? A. Três vezes? B. Duas vezes? C. Uma vez? Vai! Quem responde é a Karen? A. Duas vezes. E aí, Luan? Certa, letra C. Uma vez só, errou! Não marca ponto. Última pergunta. Qual foi o público do show do Luan Santana no Viradão Carioca? A. 75 mil pessoas. B. 80 mil pessoas. C. 90 mil pessoas. Atenção, mão na cabeça. Mão na cabeça. Vai! B. Isabelle, 80 mil pessoas, é isso? Luan? 80 mil pessoas! Certo! Isabelle disparou na frente. Isabelle está com 40 pontos. Zero para a Karen. Lembrando que a próxima prova vale 50 pontos. Vamos à prova, então. É o seguinte. Quem está na frente pode escolher o envelope. Isabelle, você quer o envelope 1 ou o envelope 2? 2. Número 2, então, para a Isabelle, você terá que cantar a música, tô de cara, mas não vai ser tão simples assim. Com uma cobra enrolada no pescoço. Vem pra cá, Isabelle. Vem pra cá. Aqui está a cobra. Tudo bem? Obrigada pela participação. Pode ficar aqui. A cobra pode ser colocada. É uma piton lindíssima. É um macho. Me parece que gosta bastante de moças, viu? Ai, meu Deus. Vamos lá. Tudo pelo Luan. Vamos ver. Quem se sair melhor... Leva 50 pontos, ok? Boa sorte. Você tem medo de cobra? Não. Não? Que bom. Ela tá mó de boa. Elis tá segurando a cobra. Boa sorte, vai. Tô de cara com você, eu tô de cara com você. Me apaixonei e você não quer mais me ver. Tô de cara com você, eu tô de cara, coração. Não sei se tudo foi verdade ou foi só enganação. Ok, tá bom. Muito bem. Pode voltar a cobra para o lugar. Pode voltar a cobra. Você foi muito bem e corajosa, hein, gente? Palmas pra ela. Foi corajosa. Muito bem. E agora vamos ver o que temos aqui no envelope número 1 para a Karen. Karen, você terá que cantar a música Meteoro. Só que vai ser um pouco mais complicado, hein? Você vai entrar neste aparelho. Pode ir pra lá, então. Boa sorte pra você. E a plateia vai decidir quem se deu melhor. Pode encaixar, então, a Karen aí. Você tem medo de esportes radicais também, Karen? Um pouquinho. Porque o Luan Santana continua com medo, né, Luan? Olha, nesse aí eu já não vou nem a pau. Não vai? Nem a pau. Por que, Luan? Eu já tô nem sem inventar, que eu já sei que você tá na sua cabecinha pra eu ir aí. Eu não vou. Só um pouquinho, vai. Não, nem a pau. Não consigo, sério. Eu nem pedi pra você ficar perto da cobra. Não, larga a mão de você aí. Aí eu prefiro esporte radical, viu? Muito bem, a Karen já está pronta. Karen, eu posso soltar? Posso? Então pode soltar, por favor. Bem radical, por favor. Seu Luiz, bem radical. Pode mandar bem radical. Pode ir, pode ir, pode ir. Bem radical. Vamos lá, vamos lá. Atenção, boa sorte. Meteoro, vai. Dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio de saudade, meteoro da paixão. Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar. E a plateia agora que vai decidir. Você gostou? Tá gostoso aí, Karen? Não. Não, Karen? Tá difícil? Tá. Você arrasou, Karen. Parabéns. Muito bom. Vamos ver. Plateia, aplausos para quem cantou com a cobra. Aplausos para quem cantou no Gravitou. 50 pontos para a Karen. Boa, pode voltar para o seu lugar, Karen. Muito bem. E essa prova vale 50 pontos. Meninas, venham para cá. Venham aqui para o meu lado. Karen e Isabelle, por favor. Vai começar. Quem está na frente é a Karen, que está com 50 pontos. Karen, você vai ler a declaração de amor que nós preparamos, enquanto você coloca a mão neste buraco, tá? Vale tudo. Pode gritar, pode gemer, pode tremer, só não pode tirar a mão, tá bom? Boa sorte para você. Pode colocar a mão. Nossa senhora. Calma. Eu estou de cara com você. Sonho com um beijo seu. Quero que você seja meu chocolate. Minha delícia, eu vou te mostrar todos os meus sinais. Munha. Deixa eu conhecer que eu me quero. Afinal, eu sei que você não é como os outros homens. Você sabe que eu amo. Ok, parou, 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 parou. O que está acontecendo? Está tremendo. O que foi? Ai, que negócio nojinho. O que foi? Deixa aí, mostra para lá dos seus bichos. Que vontade, eu estou chorando. Então, você quer mostrar os sinais para o Luan? Eu quero. Quer conhecer o meteoro também? Gente, o que foi? O que foi agora? Não vai chorar, hein? O que foi? Mas eu não estou sentindo nada. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ai, acho que é minhoca. Ok, essa foi a Karen. Ok, Karen, venha para cá. Ficou louco os bagulho de dentro. Vem para cá, Karen, venha para cá. Agora, chegou a sua vez, Isabelle. Por favor, pode colocar a mão no buraco. Enfia a mão no buraco. Vai lá. Quando eu falar já, você começa a fazer a declaração para o Luan, tá bom? Combinado? Pode começar com os bichos aí. Comece com os bichos, por favor. Com os bichos, com os bichos, com os bichos. Se tirar a mão, não ganha, hein? Não pode tirar a mão. Vamos lá, a declaração, a declaração. O Luan, estou de cara com você. Sonho com um beijo. Quero que você seja o meu chocolate, minha delícia. Vai, vai. Vou te mostrar todos os meus sinais. Deixa eu te conhecer. Deixa eu conhecer o seu meteoro. Afinal, sei que você não é como os outros homens. Você é... Você sabe... O que é amor? Você sabe o que é amor. Ok, ela fez a declaração, mas não pode tirar a mão ainda. Deixa a mão aí. O que foi? O que está acontecendo? É nojento. É nojento. Se tirar a mão, se tirar a mão, aí perde. Não pode tirar a mão. Ela está tremendo. Não pode mais dura também. Tem que ficar até o final para abraçar o Luan Santana. Ai, meu Deus. Não pode tirar a mão. Você gosta mesmo do Luan? Muito, amo demais. Amo demais. E você quer levar os cinco mil reais? Quero. Para que você vai levar os cinco mil reais? Para a reforma da minha casa. Mas na tua casa está tudo bem? Por que você está gritando, então? É nojento. É nojento? Tem certeza? Tem. Pode tirar a mão, então. Ok, meninas. Atenção. Venham para cá. Venham para cá. A plateia vai decidir. Essa prova vale mais 50 pontos. Afinal, as meninas sofreram para burro aqui, né? A Eliana judia demais, né? Aplausos para a declaração e a performance da Karen. Aplausos para a Isabelle. 50 pontos para a Isabelle. Boa. Pode voltar aos seus lugares. Luan Santana, canta Meteoro, já que elas querem conhecer tanto. Vai. Vamos lá, vai. Vamos mostrar o Meteoro para elas. Mostra o Meteoro, por favor. Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração. Você é raio de saudade, meteoro da paixão. Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Joga a bola e se me torna. Vamos lá. Vamos lá. Depois que eu te conheci, fui mais feliz. Você é exatamente o que eu sempre quis. Era se encaixar perfeitamente em mim. O nosso quebra-cabeça. E, enfim, se for sonho, não me acorde. Eu preciso flutuar. Pois só quem sonha consegue alcançar. Tira o pé do chão, assim vai. Tirei o sol, tirei o mar, pra ganhar seu coração. Você é raio de saudade, meteoro da paixão. Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar. Muito bom! Luan Satana! Oi, Luan. Oi. Elas também falaram que elas gostariam de mostrar pra você os sinais. Como é que é essa música? Canta um pedacinho pra gente. Sim, sim, vai.